Vamos brincar na Ruíris? Cores lindas pelo céu, coloridas por um pincel Brincar com as cores sem se preocupar, amarelo e o azul do mar Vem todo mundo se divertir, menino e menina querendo sorrir Girar, girar, pular, pular, como é bom ser criança Palma, palma, pé e pé, como é bom ser criança Andar no arco-íris sobre o céu, rodar, rodar, feito um carrossel Procurar no fim um pote de ouro, achar um grande tesouro Viver uma aventura cheia de emoção, é pura diversão e imaginação Rodar, rodar, pular, pular, como é bom ser criança Palma, palma, pé e pé, como é bom ser criança Viver uma aventura cheia de emoção, é pura diversão e imaginação Girar, girar, pular, pular, como é bom ser criança Palma, palma, pé e pé, como é bom ser criança Palma, palma, pé, como é bom ser criança Palma, palma, pé, como é bom ser criança